Ai, quem me prestou uma hora dessa dentro da minha casa? Aqui, ó. Vim trazer a mala e minha filha grávida. Você tá maluco com a sua folgada? Folgada? Folgada é seu filho, que fez o filho nela e não arpou com as consequências, entendeu? Você acha que o meu filho ia se envolver com uma zinha dessa? Mas quem é você pra falar dela, logo ela? Ai, vocês duas é a cara uma da outra mesmo, né? Até no tamanho e na gordura, né? Bom, resolve logo aí, porque eu trouxe ela, foi pra ficar aí. Você tá achando que eu vou cuidar disso aqui? Não. Isso aqui não é problema meu não, querida. Filha, quem não vai cuidar sou eu, porque não fui eu que fiz, entendeu? Para o quê? Cala a boca. Eu não acredito até agora que o meu filho se envolveu com ela. Bom, se se envolveu ou não, era eu que tava todo dia lá na casa dela, dentro do quarto, só vuc-vuc, entendeu? Ai, e por que você aceitou? Ah, filha, eu vou tá lá... Um cadeado, é? No caso? Eu vou ter que ligar pro meu filho pra saber se isso é verdade. Não, liga logo porque tem que tomar providência. Oi, minha mãe? Oi, mãe. Meu filho? Bartolomeu, tem duas pobretonas na porta da minha casa e uma dela diz que tá grávida de você. Não, não, é que eu esqueci de te avisar, é porque a gente tá tendo caso, eu viajei, né, justamente pra juntar dinheiro, pra poder organizar a minha vida e a dela. Não, receba ela aí, tá? E trate ela muito bem, mãe, tá? Tá, tá bom. Eu vou ver o que eu faço aqui. Tá bom, tchau. É, infelizmente, parece que vocês andaram tendo um caso, né? Bom, se teve um caso ou não, ela vai ficar aí. Vambora e entra logo. Pega logo essa mala aí, ó, pra dentro aí. E é bom mesmo, a senhora velhota, sair da porta da minha casa, tá? Passar bem. Então é você que tá grávida do meu filho? Sim, senhora. Que pena. Eu quero que você pegue essa mala e vá direto pro quarto do meu filho. E outra, estou sem diarista nesta casa hoje. Então você vai fazer todo o serviço da casa. Mas essa casa é muito grande, eu tô grávida, eu não posso. Se vira, gravidez não é doença, minha querida. E outra, e outra coisa. Você não vai ter vida de luxo aqui dentro comigo, tá? Porque eu já saquei a sua. Se você quer o dinheiro do meu filho, você vai sumir rapidinho da vida dele, tá? Porque eu vou infernizar a sua vida. Onde fica o quarto dele? Pode seguir reta ali, você se vira. Eu quero você daqui cinco minutos. Oi, eu sou a sonsa. Você pensa onde que vai? Uai, eu ia me sentar. Se sentar? Tá achando o quê? Aqui é minha casa. O que que eu te disse no início? Que a sua vida não seria fácil, não foi? Mas agora eu moro aqui. É seu neto. Quem me garante que esse menino que tá aí é meu neto? Que é filho do meu filho? É claro que é. A gente tá apaixonado. Acredito, só vendo. Ô, querida. Tá aqui o rodo, tá aqui o balde. Então, limpa aqui rapidinho, tá? Que daqui a pouco eu vou ter visita. Ai, meu filho. Oi, meu filho. Tudo bem? Sim. Ah, sim. Eu e a Carol? Nossa, estamos nos dando super bem. Sim. Você quer falar um oi pra ela? Tá. Vou passar pra ela rapidinho, tá? Só um minuto. Eu sou só um santo. Fica calada e não diz nada do que a gente tá fazendo aqui. Porque senão eu te expulso dessa casa. Diz que tá tudo bem. Oi, amor. Não, tá tudo bem aqui. Sua mãe tá me tratando muito bem. Tá? Pode ficar tranquilo. Tchau. Um beijo. Isso mesmo. Agora termina de limpar isso aqui, tá? Oi, estrupício. O que você pensa que tá fazendo comendo em cima da minha mesa? Eu tô só comendo. Comendo? Você não tem o direito de comer na minha mesa? Onde você vai com a minha comida? Você vai comer aqui. Por que você tá fazendo isso comigo? Eu te falei que não ia ser fácil ficar dentro da minha casa. Toma. Tá chorando. Por que você tá chorando? Oi, tadinha. Tadinha. Chora mais um pouquinho. Carol? Ô, sua lambisgoia. Acorda. Larga de ser fingida, vai. Só falta eu ter acabado com ela. Deixa eu ligar pra ambulância. Por favor, eu preciso de uma ambulância urgente. Isso. Licença. E aí, doutora, o que que tá acontecendo? Eu não tenho uma notícia muito boa. Peço que vocês se preparem emocionalmente. Vai ser uma fase difícil que vocês irão passar. Já olhei todos os exames. Já vi todas as possibilidades que a gente poderia fazer pra ajudar. Mas, infelizmente, ela tem que ver a criança. Não, 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 não. Me solta. Você acabou com ela, neném. Não, meu filho não quer. Por que que você não se pede com ela? Eu perdi. Me fala. Eu perdi o neném por causa dela. Olha isso. Olha o que você fez. Não, meu filho não. Sai de perto de mim. Não sai de perto de mim. A diarista não sai. Eu coloquei ela nela. Filhinha. Também é culpa sua, mãe. Porque você podia ter cuidado de mim. E você me deixou com ela. É sua, sua. Sai daqui, vocês duas. Você era a mãe. Você é uma mãe sem coração, sem noção. Sem coração o quê? Você estava fazendo de ano, mana. Sou jararaca. Sai daqui, vocês duas. Ai, meu bem. Eu já amava tanto o nosso neném. Sim, eu também. Mas não se preocupe, não. A gente vai recuperar a nossa família, tá? Tá bom, tá doendo muito. Eu sei. Tchau. Tchau.